Olá pessoal, passando aqui para deixar minha solidariedade aos 34 pais de famílias que trabalharam no segundo arraial da Prefeitura Municipal de Codó, que infelizmente até hoje não receberam os seus pagamentos. Eles trabalharam 4 dias, a diária era 120 reais, eles chegavam 7 horas da noite e trabalhavam até as 4 e meia da madrugada. Tinha apenas um lanche básico, deixando as suas famílias, os seus filhos em casa, arriscando até as suas próprias vidas. E até hoje o atual governo, que é um governo desumano, um governo perverso, um prefeito veado que não cumpre com aquilo que ele promete. Então quero deixar minha solidariedade aos 34 pais de famílias, cada um tem 480 reais para receber do atual governo, ou seja, são cerca de 16.320 reais que o governo atual deve. E que todo dia eles têm a promessa que o pagamento vai sair e eles até o momento não receberam. Estão aí devendo na praça, querendo honrar com os compromissos, mas infelizmente nós temos um governo que não gosta de honrar com os compromissos e o prefeito até o momento, nesse que ela nota, emitiu o porquê não do pagamento desses pais de família. Eu deixo aqui meu repúdio e espero que o governo tenha bom senso e que pague esses pais de famílias que são pessoas trabalhando.